Olha gente, um homem identificado como Iego José Santos Vasconcelos, ele foi preso, viu meu amigo Marcelo? Ele foi preso suspeito de comandar um esquema criminoso de desviar materiais hospitalares furtados de uma distribuidora ali no bairro Pissarra, centro-sul, da nossa capital, Terezinha. E é ele, o aniversariante do dia! Conta aí, garotinha, de atraso! É, o Brad Pitt da Nosso Dia TV! O Maurício Matar da Nosso Dia TV! O Didi Mocó da Nosso Dia TV! Ele! Francisco Filho, aniversariante do dia, que tem detalhes. A polícia civil prendeu na zona norte de Terezinha, no bairro Pirajá, um homem pelo crime de receptação. Com ele, os policiais encontraram uma certa quantidade de insumos e também de medicamentos. A história é o seguinte, a polícia começou a investigar esse caso após um empresário, conhecido aqui na cidade, informar que na contabilidade final, os valores não estavam batendo com a venda dos insumos e também dos medicamentos. A polícia investiga que funcionários estariam vendendo e utilizando os veículos da empresa para entregarem aos receptadores, vendendo pelo valor menor do mercado. E, claro, os receptadores comprando sem nota fiscal. De acordo com a polícia civil, o prejuízo pode ser bem grande. Esses funcionários já foram intimados, estarão indo à delegacia para prestarem depoimentos. Claro, a polícia também continua na investigação para que, além desses funcionários, esse receptador que acabou sendo preso, quer saber? A polícia, será que existem outros funcionários de outros representantes desses materiais de medicamentos, dos insumos e também esses receptadores? Foi um furto, um furto qualificado. Traiu a confiança do empresário, então é uma qualificadora, alguém que confiava. E foram furtados vários insumos e medicamentos dessa distribuidora, localizada aqui no bairro Pissarra. E esse material foi vendido, inclusive transportado nos próprios veículos da empresa. Alguns comerciantes aqui que também trabalham em empresas menores, que trabalham com insumos e medicamentos. E a gente hoje, nas primeiras horas, foi informado pelo empresário sobre isso. Os funcionários são confessos, ajudaram na investigação, inclusive, nos levando a quem tinha comprado a mercadoria. E, embora já com um lapso de tempo até significativo, a gente ainda conseguiu achar uma caixa dessa mercadoria, aproximadamente 6 mil reais. A gente deu voz de prisão ao rapaz que estava lá, que também confessou ter sido ele mesmo ter comprado essa caixa de medicamentos, porque comprava de um valor inferior, não pagava impostos. Foi conduzido a senhora central de flagrante e autuado pelo crime de receptação, que é um crime permanente. Gente, olha, até o momento, o prejuízo para o proprietário da empresa é de apenas 11 mil reais. Isso não quer dizer que esse seja o prejuízo no total. Porque se foi descoberto agora esse esquema criminoso aí, esse esquema não começou essa semana, né, seu Ed? E aí, muitas pessoas vão abrir a boca e dizer assim, mas é o excesso de confiança que esse empresário tinha aí nessa equipe. Gente, olha, se você trabalha com as pessoas, está no convívio dela ali todos os dias, convive, convive, está no convívio ali mais com aquele grupo do que com a sua própria família. Aquelas pessoas tomam conta do teu patrimônio. Se você não puder confiar, você vai confiar em quem? Não é não, seu Ed? Se você não puder confiar, você vai confiar em quem? Não é o excesso de confiança. Até porque toda empresa, gente, tem a hierarquia. Tem a hierarquia, entendeu? Se tudo for chegar aqui, é uma pirâmide. Não é não, seu Ed? É uma pirâmide. Se aqui, tudo o baixo escalão levar para o dono da empresa, não tem razão dos outros colaboradores estarem ali. Tem aqui o diretor-presidente, né? Que ele vai, passa ali as normas, cada qual dentro da sua obrigação, cada qual desenvolvendo seu papel, mas todo mundo de uma extrema confiança, entendeu? E aí, se você não puder confiar nesse pessoal, você vai confiar em quem? Fica complicado. O dono da empresa, ele pode fazer tudo só. Aí, pelo outro lado, tem quem? Tem um receptador, que a gente não vê, a gente não vê um receptador com a tornozeleira eletrônica. A gente não sabe notícias de um receptador que esteja aí há dois, três, quatro, cinco meses preso. Pode até ter, mas não é. E a pena é muito branda. Aí, esse tipo de ação, entendeu? E esse tipo de injustiça fomenta esse tipo de crime. Não é não, seu Ed? É, rapaz. Entendeu? Aí, tem aqueles profissionais, que eles abrem ali uma farmácia, uma drogaria. O cara, o cidadão lá, ele não tem o conhecimento dele. Não é um texto que é pra ser. Aí, ele abre o que se diz uma farmácia, que é só um beco. E aí, ele se depara com um tipo de gente dessa natureza criminosa. Compra qualquer tipo de remédio, coloca no estabelecimento dele. Aí, aí, detalhe. E eles vendiam, vendiam esse medicamento no próprio carro da distribuidora. No próprio carro da distribuidora. Entendeu? Em algumas situações, quem comprava o medicamento, não sabia que estava comprando. Porque os caras iam lá, direto no carro da distribuidora. Mas, em outras situações, quem comprava tinha conhecimento. Aí, o cara lá, o cidadão lá, pega, bota lá a farmácia dele. Aí, não tem um farmacêutico. Aí, ele vende remédio, taja preta, taja isso, taja aquilo outro, sem prestar de receita nenhuma. Porque ele quer vender. Entendeu? Aí, vai fomentando esse comércio, esse comércio, esse comércio criminoso. Entendeu? E a punição, pouquinho. Mas, tá aí. Parabéns aí, Joatã. Parabéns aos profissionais, à equipe do nosso amigo Joatã, que conseguiu aí colocar na cadeia essas pessoas. E, rapaz, o pior de tudo é que o cara que idealiza um crime desse aí é um cara bem vestido, conversa bem. A princípio, ele não transmite... Ninguém desconfia dele. Entendeu? Não... Como é, seu Ed? Não transmite suspeita nenhuma. É de extrema confiança. Entendeu? Aqui, no centro da cidade, tinha uma loja de material eletrônico, né? É, material eletrônico? É, computador, essas coisas assim. É, né? Tem outro nome, eu não lembro. E aí, tinha dentro dessa empresa enraizado um grupo de funcionários que eles já tinham lesado aí a empresa em mais de 300 milhões vendendo as coisas, né? Vendendo os produtos e esse dinheiro indo pra conta deles. Aí, uma vez, ele foi postar no grupo lá dos criminosos, postou foi no grupo da empresa uma venda que tinha feito e que não era de conhecimento ali de quem era pra ser de fato. A polícia desvendou. Outra vez, aqui na Zona Leste, ali, uma loja de veículo ali na Zona Leste, na Raul Lopes, o indivíduo lá trabalhava na empresa, tirava dali o sustento da família dele. Aí, as pessoas levavam lá o carro pra fazer a revisão. Na hora de passar o cartão, ele tinha uma máquina dele que o cidadão botava a máquina, só que o dinheiro caia na conta dele. Ele lesou a empresa em mais de 200 mil reais. Outra vez, em um grande supermercado aqui, um indivíduo trabalhando lá, tirando o sustento da família dele, vivendo bem, né, trabalhando e tudo, só que aí, depois começaram a desconfiar, carrão do ano, era uísque, uma vida que não era compatível ao salário que ele ganhava. E aí, descobriram que ele tava desviando as cargas de sardinha ali do... de um grande supermercado aqui, na nossa capital, Terezinha. Adianta uma vida boa, tranquila, às vezes, à beira-mar, entendeu? Um bom hotel, pago com dinheiro, procedente dessa natureza criminosa aí? Vale a pena? Não vale, meu amigo. Deus que me livrai. Não vale. É desse jeito, dessa forma e dessa maneira.